A gente começa o Balan Geral com o caso que ganhou repercussão em todo o estado de Minas. A gente fala assim, modestamente, em todo o estado de Minas, mas repercutiu no Brasil e mundo afora, né? As imagens são terríveis. No Vale do Mucuri, um homem morreu no meio da rua ao cobrar uma dívida de outro. O crime foi registrado no distrito de Valão, que é na zona rural de Poté. O homem que atirou, ele apertou o gatilho da arma quase 10 vezes. Falamos desse caso ontem aqui no Balan Geral e agora a Fantônia Terce e Vitor Cui trazem uma reportagem completa aqui. Preste atenção, pode balançar. Após o cerco da polícia na zona rural de Poté, o suspeito chegou preso na delegacia em Teoflotone acompanhado da advogada. Ele contou que cometeu o crime por conta de um desentendimento iniciado há um ano. Aí ele me pegou pela camisa e levantou, né? Me disse também que ia chamar os caras do morro lá para resolver o problema comigo. Após ser ameaçado pela vítima, o suspeito aplicou golpes de faca para se ver livre das agressões. Por conta disso, se mudou para São Paulo, onde foi trabalhar com a mulher, na colheta de laranja. O homem ferido então passou a cobrar da família do suspeito as despesas do tratamento dele. Por conta disso, a situação se agravou. No domingo, ele foi até a minha casa, né? Foi lá perto do meu quintal, foi na casa da minha mãe, que foi onde é que aconteceu o problema, né? Que não deveria ter acontecido, né? Eu corri tanto para levar o problema e acabou o problema que aconteceu. Ao retornar para casa depois de um ano em São Paulo, o homem foi novamente pressionado a pagar a dívida. Foi o momento do crime segundo o suspeito. Pô, aí eu estava sentado. Foi a única coisa que ele chegou e falou assim, ó, vem até aqui a porta do carro que a gente tem que conversar. E conversar que é esse, porque eu não tive nem conseguido o caos. Eu já sabia que ia acontecer esse problema, né? Porque da hora que ele já chamou para conversar, né? Já não ia ser bom. As imagens de uma câmera mostram o momento em que a vítima se aproxima de carro da casa do suspeito, sentado na escada, ao lado da mãe. Ele se levanta e atira quatro vezes. O motorista sai do carro e corre pela rua. Ferido, ele cai na esquina seguinte. O atirador se aproxima e atira mais duas vezes pelas costas. Com dificuldade, ele recarrega a arma e atira de novo. Em seguida, volta para casa e pede a mãe para entrar e foge. Segundo a PM, ele foi cercado numa mata. O militar diz que ele decidiu se entregar. A informação que chegou para a gente é que o Nascido já tinha a intenção de se entregar, mas que ele estava evitando a questão do estado de flagrância. De acordo com a polícia, a raiva do suspeito contra a vítima na hora do crime foi decorrente de um ano de atrito entre os dois. É uma ação, na verdade, que ela percorre diversos fatos, né? Iniciando no desentendimento que houve ano passado entre ele e essa mesma vítima, na qual a vítima teria ameaçado ele e ele esfaqueado a vítima. No entanto, não há registro por parte da polícia habilitada o fato, porque ele disse que não fomos acionados à época. Posteriormente a isso, o autor do fato hoje, nesse período, sofreu ameaças por parte da vítima de agora, o que obrigou ele, inclusive, a sair do distrito de Valão, que foi morar em São Paulo, retornando apenas em fevereiro desse ano. Onde, mais uma vez, essa vítima fez fazer contato com ele, resultando que todo mundo viu. A advogada disse que a vítima pressionou tanto a família que o cliente dela perdeu o controle emocional. Ele tomou conhecimento de que o Marcos iria até a casa dele para tentar tirar a vida dele e da família. Então, ele se encontrou em uma situação que ele não viu outra forma. Então, ele estava muito emocionado, com muito medo, então ele acabou agindo dessa forma. A polícia militar diz que tudo isso poderia ter sido evitado caso as autoridades tivessem sido procuradas no início da confusão entre os dois homens. Desde o momento que está sendo exigido algum valor para a mãe do autor, poderia muito bem ser acionada a polícia militar e a gente procuraria resolver a situação. Precisaria, às vezes, desse despeço se tivesse acionado a polícia militar mais cedo. As imagens são pesadíssimas e certamente serão usadas na formação da culpa aí, né? O julgamento, né? É impressionante, né? E o policial falou uma coisa interessante ali, o tenente, né? Todo esse crime podia ter sido evitado já lá atrás, né? Antes lá da primeira questão da facada já podia ter sido evitado. Na hora de cobrar uma dívida, já podia ter sido acionado o poder público aí, né? Acionado alguém como mediador para achar a melhor solução, a melhor forma de equacionar isso, né? Quem deve paga e alguém para mediar, para dizer, não, isso é justo, isso não é justo, né? Poderia ter arrumado outra forma de fazer essa cobrança dessa dívida. Esse assunto já podia ter sido pacificado lá atrás. Terminou de forma trágica. De forma trágica porque as imagens são pesadíssimas, né? O crime é a luz do dia, 17h57, marca no relógio ali. Você vê que são poucos segundos, né? De ação do autor contra a vítima. A vítima foi cobrar a dívida. A gente repercutiu isso aqui ontem. A gente olha lá no reloginho passando aí no alto da imagem. São poucos segundos dos primeiros disparos até o disparo final, né? Eu estou destacando essa questão dos segundos para dizer que é... A gente fala um minuto de bobeira, né? Mas são segundos que faz a pessoa colocar toda uma vida fora, né? Fora porque agora vai responder ao inquérito. Depois vai responder ao processo. Se assim entender o Ministério Público, né? É um crime doloso contra a vida. Vai ser julgado pelo tribunal do júri. Lá vai ter direito à ampla defesa. Devido ao processo legal. A gente sabe de tudo isso, né? O contraditório. Aliás, no tribunal do júri, a defesa é plena, né? A defesa, ela pode atuar plenamente, né? Usando todos os meios e artifícios para tentar salvar, guardar o direito aí desse patrono aí, né? Que no caso é o autor, né? É o autor, já confesso, já se apresentou. Se entregou voluntariamente. É o momento que ele está chegando, né? Nossa equipe acompanhou de perto na companhia da advogada. Que falou ali, a advogada até falou a questão da emoção, né? Que tomou a conta do cliente dela. Ela colocou assim, em razão dessa intensa cobrança, né? O caso, claro, vai ser todo ele esmiuçado aí, colocado em detalhes, colocado no papel pelo delegado juntamente com os investigadores. Diligências serão feitas, perícias serão realizadas. O fato é que a gente está falando aqui de uma morte cruel, né? Como bem disse o Fantoni aí na reportagem. No mínimo 10 disparos, né? A gente, pelo menos a gente escuta aqui, né? Pelo áudio, 9, entre 9 disparos, né? Ficou bem audível para a gente, né? É muita fúria, né? A pessoa vai nesse ímpeto de querer acabar com a vida do outro, né? E aí a questão dessa cobrança, dessa insistência, das ameaças que ele alega aí ter sofrido, né? As ameaças que a mamãe dele sofreu, porque esse moço ficou morando fora, né? Ele morou, ele falou aí. Ele foi trabalhar em São Paulo, parece que no Laranjal, né? Na panha de laranja, alguma coisa assim, ficou morando um ano fora. Aí quando ele voltou, logo que ele voltou, aí o rapaz foi fazer essa cobrança, que é a vítima, que acabou de cair ali nessa imagem. E aí então ele, já alegando ter sido ameaçado antes, inclusive ele disse aí na reportagem que o homem teria dito que ia chamar uma turma do morro para resolver, né? Aí ele ficou tomado pelo pavor, pelo medo. A advogada disse isso também. E acabou fazendo isso aí, a gente vê ele cabisbaixo. Quer dizer, a pessoa certamente pensa depois, né? Puxa, segundos de revolta, de fúria, né? A lei vai chamar de inopino, né? Que é aquele comportamento de rompante, né? Aquilo que a gente, aquela fúria... Cada um de nós já teve uma fúria um dia, cada um de nós já fez uma besteira. Mas que o Senhor nos guarde e tem que fazer uma besteira desse tamanho, né? Meu Deus! As imagens são fortes, são chocantes. São chocantes. Cruz crede, isso rodou o mundo, né? A gente falou aqui que isso rodou, repercutiu em Minas. Rodou foi o Brasil e o mundo. Recebi uma imagem desse crime aí, ó. De uma pessoa que mora nos Estados Unidos, na América. Ó, você viu isso aí? Vi, falamos aqui. Que tristeza, né? Que tristeza. E a nossa equipe aqui, da TV Leste, ainda tem o cuidado, né? O protocolo de... A gente chama borrar, né? Mas é desfocar a imagem para não mostrar assim, né? Não ser tão agressivo com a família da vítima, né? Aí o problema entre vítima e autor, aí cabe a polícia civil na fase inquisitorial, né? Finalizou o inquérito, manda para a justiça e aí caberá a justiça avaliar as circunstâncias do crime, por que que aconteceu, a vida pregressa de um ou de outro, o que aconteceu antes. Aí é com a justiça. A gente só noticia e lamenta, né? É na zona rural de Poté, lugar pacífico, e a gente falar de um crime tamanho, né? Um crime tão chocante como foi. Fiquei muito chocado com essa imagem ontem. E agora a gente viu na reportagem completa os desdobramentos disso, né? Pelo amor de Deus.